Música 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 Me farpou e perdi o... Não, mano, o bagulho é... Vou jogar real, mano, pra vocês Pô, mano, bagulho do mais, mano Vamos desdossar, velho Não tem tempo pra jogar X1, simulador tá ruim Quando não dá pra jogar X1, simulador tá bom Não dá pra entender Só não morremos, velho Ah, tá Os homens que é freio tá vivo Falou, mano, da base Pô, mano, sem peito, mano Ah, vou dar tudo de peito também, velho Só quero o cajote, mano Aderra Lá 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 No fundo de peito lá, velho Tão junto, de novo Tá na casa de madeira Ah, tá os dois juntos Nossa, velho Boa, seu... Boa, moleque Confio, confio Ah, haha Mais um peito! Lá só o peito nele, segura o dedo! Mais um peito, não mais um peito vai no soco! Mais um peito, vai no soco, mais um 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 tiro, mais um tiro. Vai pega, 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 pega. Não da, mas tá horrível. Mano! Ele dá um tiro. Ele dá um tiro! Tem 10 de... Vai matar no peito! Matando no peito também é um tiro. Não, Tur, para de... Tur. Deu ruim. Tá rilando, tá rilando, tá rilando. Ele tá com bem de HP de tudo. Toma, um tiro, um tiro, um tiro. Trenca no gel. Ai, 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 ai. Bradokinho, Bradokinho. Pior do Brasil. Pior do Brasil. Pior do Brasil. Pior do Brasil. Bradok tá nerdando aí, meu. Cadê o Bradok, mano? Tá nerdando. Tá nerdando, mano, olha. Você viu? Mano, eu não ouviu. Clicatur! Tracada no gelo eu vou farpar, hein. Trancou mesmo. Salvou já. Colocou, mano de vida. Mãe de vida? Mãe de vida? Mãe de vida? Mãe de vida? Você tá rilando. Mano, não dá, mano, pra jogar. Puxou, paga direito, mano. Puxou, paga direito, mano. Tá vindo finalizar. Caralho na escada. Vai salvar, vai salvar. Vai levar pro pincel, irmão. Não, não dá pra comer pro psico. Calida. Bradok! Que foi, meu filho? Pior do Brasil. Mas tá 2x0 e vai perder ainda. Bradok, pior do Brasil. Ah, mano, esse cara é o pior do Brasil. Não, não dá pra jogar não, mano. Matou da esquerda. Ganhou. O que que é isso? Era pra ter chegado no Bradok na hora que cê deu escape. Arthur, eu falei pra tu. O crush, ele fica dando aquela... Aquela... Eles só flanqueei, mano. O cara não... Mano, cê estica na base o tempo todo. Cê não faz o quê? Ah, claro. Eles colocaram um HP de 200 HP pra entrar, mano. Vou morrer. Comigo. Segura aí, segura aí. Vendou comigo, cara. Olha, Jess, meu parceiro. Calma, filho. Tô trabalhando igual o Fruesher. Alberto e Jess. Jess é o boquinha. Tá flanqueando o Jess lá pela base. Opa, e aí, Camilo? Tá com medo, Jess. É, tem cinco caras jogando. Já foi um, lenda. Opa, tomou três capas. Onde o cara fica, mano? Mano, na outra o cara tá flanqueando por baixo. E quando eu vou ver, o cara tá em cima de um esquivinho parado, velho. Cala mais, cala mais, cala mais. Nossa senhora, mano. Cala mais. Cala mais. É isso, tem um parceiro. Conta comigo não, Jess. Ninguém vai me ver no mapa agora. Mano, mas... Mano, você vai ver as trevas agora, Gebra. Pra nerdar, ela vai nerdar. Do capa, mano. O outro tá voltando. Pra avançar pelo meio. A gente tá os dois juntos, é verdade. E aí, meu mano? Mano, tá esperando o seu parceiro pra começar a atirar? Aham. Mano, eu tô com essa mania de que ele tá deitado agora, mano. Que mania de novo. Meu Deus, cara. Dentro da vaga. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um JS. Crush a capa. A capa aonde, Jess, que não pegou? Não pegou, meu amigo. Ah, eu me trecou no gel. Você mata... Ah, não. Ah, não. Esses gatos estão jogando sujo, mano. Tomou um gelo forte sem querer, mano. O gato, deixa eu falar. Vou jogar baixo na terra, mano. Qual o seu? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer isso. Mano, eu tô no gel, mano. Ah, e vocês vão ganhar também, né, mano? Tô jogando sujo. Ai, mano, meu tiro tá saindo pela fulada. Calma, calma, calma. Calma com ele, gente. Me mandaram pra baixo da terra, sabe? O cara tá matando um bugado, mano. Toma, atira. Toma, toma. Ah, macho ferrado, Crush. O cara é muito nerd, filho. Sou nerd, né, parceiro? O cara é muito nerd. Não há o Brada ganha agora, Brada ganha. O nerd da, o nerd da, o nerd da também. Relaxa, relaxa. Mano, depinado no GES. Já se trancou, mano. O GES tá se trancando. É, também fica... Parceiro, tu bugou o cara no gel. E quer falar alguma coisa aí? Eu buguei o GES. Quem bugou? Vamos dar do aqui. Foi você, eu tirei o gel. Matou o cara bugado. O cara é maluco, parceiro. O cara é maluco. O cara é maluco, cara. Mano, ele já desceu, desceu que um a jato. Eu vou voltar mesmo, chefe. Não dá pra tu, vem. Não dá pra tu, vem. Não dá pra tu, não, não é pra tu, não, chefe. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Eu gosto de ganhar de virada, mano. Ganhar com vantagem é muito chato. Não dá pra tu, não é pra tu, não é pra tu, não é pra tu. Não dá pra tu. Não dá pra tu. Não dá pra tu. Não dá pra tu. Cadê ele? Tava na casa verde. Vamos dar sua luz de peito nele, vamos esperar ele. Vamos esperar ele. Vamos desalmar ele. Vem com ele no peito, vamos desalmar ele no peito. Vamos esperar ele na frente, vamos esperar ele aqui na frente. Vem cá, vem cá, vamos fazer esse gelo aqui. Achei que era ele, mas era o loot do GES. Tá morto, né? Aham. Então ele não tá na casa verde. Sei lá. Ah, mano. Só esperar atrás do gelo. É. Deu com o filtro. Ah, não tá na árvore. Acho que tá em cima do seleno, tá em cima do seleno. Ah, aham. Aham. Nem fiz barulho. Entraçado, né? Aham. Oxi. Dois capa. Mano, esse cara... Ah, é. Relaxa, depois da próxima vez. Vai no gelo. NOOOOO. O GES. 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 Ele é muito ruim, não dá, não dá. Coça, 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 coça. Meu Deus, a sua de peito, pela mulher. Fica com o gelo forte nele. Fica com o gelo forte nele. Fica com o gelo forte nele. Não, não, não. Toma som. Vai chorar. Vai chorar, chefe. Tu te chora quando perde o round. Vai chorar, chefe. Nem dá graça, não, mano, ele é muito fraquinho, e ele chora. Ali atendentei na mente, mas na verdade ele tá em choque aí, tremendo. Um tiro no Crusher, um tiro, tá bem de vida o Crusher, um tiro no Crusher. Tá menos tem, menos tem secret shooter. Não dá pra tu não, chefe. Olha, tá farpando e perdendo de mapa. O Crusher tá miado, ele já teve que relar os dois kits. Os dois kits mais pegam os meus. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom bom. Vamos lá. Não, f... Tô tão tentado! Tô tão tentado! Tô tão tentado! Tô muito feita agora. Mais feita! Meu Deus... Não dá, não dá, não dá, não dá, ficou até calado, já fica meio calado, já fica meio calado aí, por favor, vou pegar uma água ali, rapidão. Essa partida aí, tipo, me carregou, tipo, nas costas. E aí